Bom dia galera, bom dia, são 7 horas e 51 minutos do dia 25 de agosto de 2015 Dia dos soldados, se a gente estiver enganado né Estamos aqui na BR-101, estado de Santa Catarina Mandar um abraço pro meu amigo Ferreira, que é soldado né, tá lá na França De vez em quando ele conversa aí em francês, aí a galera fica meio voando aí Mas é um amigo que acompanha a gente, ele tá em alguma movimentação De ajuda, de guerra lá, não sei o que que é lá, mas de vez em quando ele posta algumas coisas aí O Ferreira, assistiu o primeiro nome dele lá, José Ferreira, Miguel Ferreira, José Ferreira E dia 25 de agosto, é dia dos soldados, um abraço aí pra todos os soldados do Brasil inteiro, do mundo inteiro E outra coisa aí galera, quero falar pra vocês aí ó, olha o tempo como é que tá aí ó Chuvoso, vamos tranquilo de boa, 70 por hora, 85 Que é, a gente chega lá, em magalhinho É onde de boa, na pista de 90, você andando aí até 70, 80 tá bom Muita chuva, perigoso pra caramba aí Ontem que eu não tava lá na, fui conhecer os amigos lá na Conar, lá, acessórios O Neguinho, a galera lá, o Fernando, o Gabriel A gente tava comentando sobre esse Essa diversidade de estilo de dirigir, né É que cada um tem um estilo, entendeu E cada um trabalha pra alguma coisa Pelo meu caso, eu não trabalho com carga horária, eu paro cedo Não preciso tocar noite, não tenho pressão no meu emprego Tem, tem todo esse diferencial então galera Então é difícil, é, falar uma coisa do outro Sendo que às vezes quando você tá folgado, tem que jogar ovo O cara tá lá no pico da montanha, sentado lá, tomando água de bom E tá vendo os caras lá embaixo, chapocando na praia, lá e cantando risada Não, não é bem assim Existem vários tipos de, 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 situações de transporte Mas isso não quer dizer que a pessoa tem que ser um louco na estrada Ele tem que respeitar os limites do corpo, ele tem que respeitar os limites da, da máquina E não se entupir de droga aí, de pesada Porque não adianta você pegar aí um, um carrinho meu aí E meter um turbo nele ali, o que que acontece? Ele vai rodar um pouco aí, mas aí vai estourar, ele não vai inventar o turbo Então é, mesma coisa que você ficar se drogando Estimulando essas coisas aí pra poder tocar várias noites Não adianta galera, você não leva lá nada não Você, você não vai ficar rico por isso não Tudo existe um limite, não existe carga Horária Existe carga que chega Porque a carga que não chega, ela acabou Não é mais carga horária Você tem que tá lá em São Paulo, lá, meio dia São sete, oito horas da manhã De que jeito, cara? E se ali na frente eu pego um acidente, tá tudo parado E se eu tombo a carga? Tá bom Não tem mais carga horária Era só até ali a carga horária Acabou assim Então Esse negócio de pressão Você toca, faça Eu já cansei de falar em vídeo Faça a sua tocada De boa Acorda bem cedinho Toma um café ali Cinco minutinhos, dez minutinhos Não fica se enrolando E vai embora Vai embora, toca Deu meio dia para lá Meia horinha de almoço Vinte minutos Toca E assim vai galera Você vai chegar tranquilo Sem Sem se matar Sem se estressar E vai dar certo O tempo desse aqui com chuva Como é que você vai andar Que nem um louco na estrada A possibilidade de você Não chegar No destino É setenta por cento Se você andar aí Virando Virando um giraia aí É setenta por cento A chance de você sofrer um acidente Talvez até mais É setenta por cento A chance de você sofrer um acidente Se envolver no acidente E ficar parado ali E perder carga É perder tudo Tem gente que trabalha à noite Tem que tocar à noite É obrigatório tocar à noite Por causa de trabalho com carga De linha de montagem Verdura Cada um tem um seu estilo Mas se ele tem que trabalhar à noite Ele que durma um dia Durma um pouco durante o dia Mas não é fácil Não vem falar não Não porque eu já trabalhei com carga horária Já trabalhei com o Just Time Já trabalhei com carga expressa O que vocês pensarem Eu já trabalhei Então não vem querer falar bobagem Não vem querer comentar besteira Porque eu sou um gato escaldado Já passei Eu tenho 25 anos E já Tudo que é tipo de carga Tudo que é tipo de horária Eu já fiz E não me matei por isso não Não me matei Porque eu sabia dosar O tempo certo De fazer as coisas Cansei as vezes De parar na estrada ali Morto de sono Encostado num cantinho ali Dormi 15 minutos E ir embora Nunca precisei me drogar Pra poder tocar Tocar na estrada Eu tenho que ter um limite É só saber dosar Agora querer ultrapassar o limite Daí vira besteira Olha o tempo que não tá hoje Chuva Neblina Clima Frio 15 graus Tamo aqui já mais Chegando em Palhoça Pela BR-101 No estado de Santa Catarina E olha pra vocês verem A situação E você pode encontrar Várias coisas Durante uma tocada De chuva De condições adversas Do tempo Então não dá pra você Ficar fazendo previsão Ah tem que chegar em tal horário Tem que chegar em tal horário Então você fala Tem que chegar Minha carga vai chegar Entendeu Esse é o objetivo Agora Ó pra vocês observarem Esse vitrine Que tá aí na frente Esse 30 metros Ele passou comigo Que nem um louco Passou um louco Chegou a dar até uma Uma meia quebrada de asa Com a traseira Com a traseira Dele Quando ele me ultrapassou Chegou a jogar E onde é que ele tá Eu tô andando 70, 80 Então é o que eu sempre falo Gente A diferença é muito insignificante Passou que nem um doido Pra mim Que nem um 110 Com um tempo desse Daí eu já passei meio de boa Andando a 80, 90 E assim vai indo Eu tiro isso pela experiência Porque Eu tive muitas observações Assim Eu já andei Quando eu puxava a carga horária Dava com muita pressão Muita pressão mesmo Eu saia lá de São José dos Campos De qualquer horário Eu tinha que estar em Gravataí No Rio Grande do Sul São mil e poucos quilômetros Era direto Direto, direto Chegava 6 horas da manhã 7 horas da manhã Ali em Gravataí Quando era 11 horas da manhã Subi de volta Bate, bate e volta Eu sei como é que é Essa expressão aí Agora Tem que ter Limite Não adianta Eu fiquei rico Não fiquei Fiquei milionário Não fiquei Tem que dar graça Que eu sobrevivi Aqui lá Porque eu precisava Não tinha experiência Muita experiência Precisava trabalhar Tinha que pegar aqui lá mesmo Porque Quando você não tem experiência Todo mundo explora você Ó A vaga é turma O horário é esse É aquele Você se submete a isso Então é Eu peço Que todo mundo Tem um pouco mais De consciência Trabalho com Com segurança Gente Não vale a pena Você vê A coisa muito feia Você vê um caminhão tombado No meio do mato A gente Que nem eu falei Lá pro Neguinho Da Conará A gente que trabalha De empregado É bem diferente O jeito de tocar De quem é dono do caminhão O cara que é dono do caminhão Ele faz o que ele quiser É que É esses caminhões Que vocês veem Arqueado É tudo enfeitado Tudo Pulido Tudo Mexido Esse aí O cara é dono do caminhão Ele faz o que ele quiser Com o caminhão Agora a gente Que é empregado A gente tem que pensar Porque O que que o empregado Pensa Ele tem que Ter a família Tem que se sustentar Tem seguradora Tem um emprego Então se eu sair fazendo Qualquer tipo de besteira No meio da estrada Como empregado O que que acontece O patrão vai me mandar embora Depois eu fico com o nome Sujo da seguradora Não consigo outro emprego Aí você bate uma merda No caminhão Por causa que você tava Em alta velocidade É a 110, 120 Um dia de sair de chuva Se dá certo Se você rodar Ninguém fala nada Tá bom Agora aqui ó Eu desço aqui A 120 por hora E bato ali Naquela mureta Na curva Me envolvo Pulo pro outro lado Bate em outro caminhão Vem a polícia rodoviária Vem SAMU Vem todo mundo Pega o tacógrafo Olha lá Pô O cara tava 120 por hora Num dia de chuva Numa pista Onde era 80 por hora No máximo 80 por hora O que que você acha Que o patrão vai fazer com você Você vai pra rua Cara Vai pra rua Vai pra rua E depois como é que você vai Arrumar outro emprego Pô Você tem Você chega lá Eu tava fazendo entrevista Pô Vai ter um Tem um No quesito aqui De asseguradora Você tomou um caminhão Tal Assim Porra Você se lascou Tandinho Não consegue mais emprego Tá cheio de cara aí Com carteira Profissional Motorista É Com carteira Experiência Não consegue emprego Por que será Por que será O que aconteceu O que tem de errado O cara tem 20 anos De experiência Tem curto móvel Tudo atualizado Tem isso Tem aquilo E não consegue emprego As vezes Na maioria das vezes É porque Não tem mesmo Vaga É difícil Mora num lugar difícil Mas Tem alguns aí No meio disso Que não sabe Que as vezes É o CPF dele Que tá sujo Seguradora bloqueia Não consegue carregar Eles dizem que não Mas eles consultam Não pode Mas eles consultam tudo O CPF A ficha do cara Pra ver se o cara Tem alguma coisa Então galera Não compensa Arriscar Seu emprego Arriscar Sua A família Imagina você Chegar num caixão Lá na sua casa E você bateu o caminhão Existem Acidentes É evidente Como em qualquer outro setor Existem Acidentes E as vezes Que se se envolve Inocentes Aqui na empresa mesmo Falecido Rogério Morreu de graça O cara com a cegonha No outro lado Tem o L E vem pra cima dele Matou ele Lá perto da Lapa Lá Morreu de graça É um acidente Mas pela imprudência Do outro Pela imprudência Do cegonheiro Que no dia desse aí Andando Andando Que nem um louco Se perdeu Da curva lá Deu o L E vem Varrendo tudo Do outro lado Então compensa Você fazer isso Agora o cara Que é dono De caminhão Ele toca a hora Que ele quer Ele vai pra onde Ele quer Ele busca o frete Ele quer Não é frete lá Não vou lá Pra Laurentino Eu não vou Vou pegar o frete Lá em Guaramirim Pega lá em Guaramirim Vai pegar pro Norte Paraná Não Norte Paraná Eu não quero não Eu não vou Às vezes Não tem muita opção Mas Na maioria das vezes Ele tem o privilégio Porque ele é o dono Do caminhão Ele faz o seu salário Ele vai a hora Que ele quer Ele toca a hora Que ele quer Normalmente Quem é dono De caminhão Ele A maioria deles Eles tem uma Diz É Um estilo diferente Ele vai tocar Porque Ele com o tempo Ele vai Tem horário Pega a carga apertada Os melhores fretes Tem horário pra chegar Isso e tal Por isso que são Qualificados Às vezes Os mogos Motoristas Pra determinada carga Porque o cara Chega lá Então existem vários Tipos de situação A conclusão Que eu quero dizer Nesse vídeo Aqui É A diferença De De tocada Tem muita gente Que as vezes Fala É Mas esse cara É um retardado É um cururu É Porque tem tempo Não trabalha na pressão Aí fica Fica aí Fazendo um videozinho Aí de coisa Se tivesse serviço Mesmo não estava Fazendo isso Não É que nem Eu fico falando Eu respeito todo mundo Cada um tem uma Tocada diferente De jeito que Tem que trabalhar Com mais pressão Eu trabalho também Só que eu trabalho assim De boa Eu fico fazendo loucura Mas mesmo assim Não estou sujeito A me escapar de acidente Eu fico falando isso Posso me envolver em acidente A qualquer momento Posso bater o caminhão Posso calpar o caminhão Mesmo devagar Todo mundo está sujeito Sempre coisa Só que a possibilidade De você se envolver em acidente De você dirigindo Devagar De cedo Mas estou dentro É bem menor Então é bem menor É a mesma coisa Que É O que eu posso dizer Eu ia falar uma coisa Mas acabei esquecendo Então é óbvio Que quem dirige De uma forma mais tranquila A oportunidade De se envolver As peias Em acidente É bem menor Eu gosto de parar aqui Nesse restaurante Aqui Cara Em Palhoça Está chegando em Palhoça Muito bom aqui Almoço É bom O ambiente é legal Gostoso Eu gosto de parar aqui Eu gosto Comida não é cara Um ambiente bacana Pra caramba Eu gosto Eu não tenho muita Assim aparência R$13,50 Almoço Não tem muita aparência Não Mas é bacana Então é isso aí galera Tomar cuidado da estrada Boa viagem Vamos junto aí Tudo de bom Boa semana